Fala Fiel, trazendo mais um noticiário do Corinthians dessa quarta-feira, Corinthians que está vivendo uma grande fase, não é um bom momento, está sendo respeitado pela mídia, inclusive foi colocado até como um dos grandes favoritos para conquistar uma Copa. É importante destacar que o próximo adversário do Corinthians na Sul-Americana vai ser o Atlético Paranaense, o Racing. No primeiro jogo, o Atlético Paranaense venceu por 1x0 lá na Liga Arena e agora aguarda o próximo jogo na Argentina para definir o adversário do Timão. Se o Corinthians pegar o Racing, vai decidir o segundo jogo na Argentina. Já se pegar o Atlético Paranaense, o segundo jogo vai ser na Neuquímica Arena porque o Timão faz a segunda melhor campanha de toda a Copa Sul-Americana. E aí, torcedor, quem você preferia pegar, o Atlético Paranaense ou o Racing? Prefere decidir na Neuquímica Arena ou prefere decidir na Argentina? Comente aí. Vamos trazer aqui algumas informações a respeito do Corinthians que com essa bela vitória contra o Fortaleza na Neuquímica Arena pela Sul-Americana conquistou a sua quinta vitória em seis jogos, só perdeu para o Botafogo um aproveitamento de mais de 80%. Aí para a mídia que falava que o Corinthians estava virtualmente rebaixado cinco vitórias em seis partidas, é uma bela resposta do Timão, hein? Além disso, a vitória representou um marco no sistema defensivo do Timão que pela primeira vez desde maio de 2023 conseguiu completar três partidas consecutivas sem sofrer gols. Eu acho que uma grande equipe, ela começa por um bom sistema defensivo, né? É assim que a maioria dos técnicos começam a trabalhar, ajustam a defesa e depois começam a melhorar o ataque. A última sequência semelhante havia começado em 24 de maio, com empates sem gols contra o Argentino Júnior fora de casa, pela fase de grupos da Libertadores. Quatro dias depois, o Corinthians venceu o Fluminense por 2x0 em Itaquera. Esse jogo foi pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Por fim, 31 de maio novamente na Noquímica Arena. O Corinthians superou o Atlético Mineiro por 2x0 nas oitavas de final da Copa do Brasil, avançando nos pênaltis. Essa vitória de 2x0 do Corinthians contra o Atlético Mineiro foi aquela bela partida que o Roger Guedes fez, inclusive ele fez até aquele golaço marcando o segundo gol que levou àquele jogo que estava difícil para as penalidades. E vale a pena lembrar também que o Atlético Mineiro desdenhou do Corinthians, né? Achavam que já estavam classificados. Agora o próximo desafio do Timão será contra o São Paulo. O jogo vai ser lá no Mané Garrinche Brasília. E essa vitória contra o São Paulo será muito importante, porque a prioridade do Corinthians ainda é o Campeonato Brasileiro. E quem sabe aí pode ganhar uma Copa ou até as duas. Vamos aguardar aí, né pessoal? E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e ative o sininho das notificações para receber sempre em primeira mão todas as notícias do Corinthians. Então até o próximo vídeo!